E vocês sejam muito bem-vindos, muito animados, né, pessoal? Vocês lembram desse projeto quando explodiu? Ele entrou na Binds, né? Lembra quando entrou na Binds? Então, um projeto que está hypado, vou trazer para vocês agora, por isso que eu falo, siga o canal, a gente sempre está trazendo novidades para vocês, né? O projeto nada mais, nada menos, que é o quê, pessoal? É Rift Hat, né, galera? Olha que sucesso esse novo projeto que está chegando, né, pessoal? É lua, já subiu 161%, é o que eu falo. Quem chega primeiro pega o quê? Água limpa, né, galera? Olha aí onde o projeto está, olha o supply dele, pessoal. É muito pequenininho, né, 100 trilhões de tokens, é pouco para uma moeda meme, né? Pode explodir em qualquer momento. E aí, nas últimas 24 horas, só 4 milhões de dólares nesse projeto, tá? E quem chega primeiro a beber água limpa, a gente sempre está trazendo, né? Onde você pode estar comprando, ela está na Rádio, olha aí para mim, né? Na Orca, Júpiter, então as novidades que a gente sempre está trazendo para vocês, para comprar muito simples, olha aí. Vou deixar o contato, vou deixar todos os links, mas lembrando, né, pessoal, faça autoanálise de vocês, ver se realmente vale a pena. Olha aqui, Solana, o contrato aqui embaixo você pode estar adquirindo esse projeto, né? E as novidades, olha aqui, Twitter oficial deles aí, né, pessoal? Imagina esse projeto aí do toque do macaco explodindo. Imagina um Elon Musk tweetando esse projeto, né? Pode ser que pode explodir. Da rede da Solana, por quê? Todas as moedas mesmo da rede da Solana está explodindo. Esse aqui é o Twitter deles oficial, que a gente sempre traz para vocês, né? E eu quero que vocês façam o quê, pessoal? Siga o Telegram, qualquer novidade é no Telegram que vocês vão ter novidades, olha aí. Quantidade de pessoas aí, é o que eu falo, né? Quem chega primeiro nesses projetos, bebe água limpa. E o site deles, um site bem intuitivo, bem bonito, né, pessoal? Olha aí. E esses memes aí que estão bombando, né? Então, para você ver, imagina se pega a IFT que entrou lá na Binds. Imagina se um projeto desse aqui também pode estar acontecendo. Lembra da Pepecoin? Explodiu, né? A mesma coisa aqui. Twitter deles, o site bem oficial, bem bacana, trazendo para vocês, olha, todas as análises que eles mostram aqui. É muito bom você estar acompanhando. Da rede Solana, todas as transações, tá? Ah, se tiver em inglês, então, de cidade, aperta o mouse direito. E olha aí. Aí coloca em português, você pode estar entendendo melhor, né? E aqui todas as diferenças de um projeto, ó. Não é apenas uma criptomoeda, é um símbolo de progresso, de transações futurísticas. Um farol para quem pensa no futuro. Então, muitas coisas estão acontecendo aí. Esse projeto, eu acredito que está bem hypado, por isso que eu falo. Siga o Twitter e o Telegram deles. Todas as novidades. Entra no Telegram deles, vocês vão ter todas as novidades. E as listagens, né, galera? Nova listagem, a BitMart já anunciou. Olha aí. Tenho o prazer de anunciar a listagem da primeira exclusiva da Rift Hat, né, pessoal? Olha que bacana aí. Então, já anunciou. Isso é bacana. Vai explodir, porque a quantidade, 39 mil visualizações, vai comprar esse token. Eu acredito que está tudo no hype. E é o que eu sempre falo para vocês. Quem chega primeiro, bebe água limpa, né, pessoal? E como que não é sucesso esse projeto? Olha quem anunciou esse projeto, né, pessoal? A Gotbit aí anunciou. E quando eles anunciam o negócio, bomba. 28 mil pessoas já visualizou esse projeto. Então, pessoal, esse projeto tendo um macaque aí pode ser explosão total. Então, quem chega primeiro, bebe água limpa, analisa o projeto, vê se realmente vale a pena. É o que eu falo, pessoal. Se pegar o hype desse token aqui, que entrou na Binance aqui, esse aqui é o próximo da vez, né? Esse aqui é o dog, e aqui é o macaquinho mais feliz, mais sucesso do Brasil, tá? Então, está aí. Quantidade de token, muito pouco. Para cortar dois zeros aí, imagine rompendo esse topo máximo. Entrou 8 milhões no máximo, em 24 horas, já chegou no topo máximo. Então, imagina entrando 50, 100 milhões aqui, é lua. Então, quem chega primeiro faz o quê, pessoal? Bebe água limpa, né? Então, esse projeto eu quero que vocês analisem. Vou deixar o link, vou deixar tudo abaixo para vocês, que é sucesso garantido, né? Quem chega primeiro sempre bebe água limpa, um projeto surreal, né? E sendo as listagens que vai sair, duas listagens que vai sair, nada mais, nada menos, né? E como vocês já sabem, se entrou na corretora BitMart, aí é sinal que vai ser explosão total, né? Então, eu espero que vocês tenham gostado. Vou deixar o link logo abaixo para vocês e lembre-se, né? No Telegram, qualquer dúvida que você tiver no Telegram, eu já vou fazer parte desse projeto, eu não sou besta nem nada. O que fala? Projetos bons, a gente não demora muito para tomar decisões, né? Já entra logo, porque o negócio vai explodir a boca do balão. Espero que você tenha gostado tudo aqui abaixo do link. Espero que você tenha gostado e sucesso. Te vejo nas melhores praias desse Brasil e do mundo. Valeu! Tchau! Tchau!